Fala galera, estamos aqui no Animália e eu estou aqui como elefante. Vocês podem ver lá na frente que eu tô vendo dois leões e eu acho que eles estão com uma carcaça de elefante também. Ih galera, eu tô vendo ali que já tem uma reunião de leões. Tem um ali comendo e tem dois lá em cima lá ó. Um gritou pra mim aliás, eu vou passar correndo aqui. Eu não sei pra onde eles estão indo, eu acho que eles estão indo pra trás daquela pedra tentar... Ah, eu acho que eles tem um ninho lá. Eu achei que eles iam tentar uma emboscada, mas não. Ali a carcassinha do elefante ó, coitado. Estão sentados ali, eu vou pegar e ir por aqui ó. Vamos se afastar, vamos sair correndo a toda velocidade. Mas eu acho que essa galera de pegada que eu tô fazendo aqui vai deixar um rastrinho bonito pra eu ser seguido. Nem sempre é como nos desenhos animados, as pegadas nem sempre estão muito óbvias. Vamos avançando aqui, subindo. Eu ainda tô tranquilo, tô de boa ali, não preciso comer, não preciso tomar água. A gente tem um longo caminho ainda pra andar. Vambora. Vamos aqui por cima. Rapaz, olha o que que tem aqui embaixo. Olha um leopardo. Eu acho que é pelo menos. Não dá pra ver direito. Ah, ou é um leãozinho. E aí, acho que é um leãozinho. Vamos ver se eu consigo ver assim ó, peraí. Deixa eu dar uma ré aqui, rapidão. Ou girar. Aí ó, pronto. Olha só. Que bonitinho, véi. Passou aqui na minha frente e deu um grito. Vamos dar um grito também, ó. Com licença, que aqui é elefante brabo. Elefante brabo. Mas tô mandando amizade, né? E elefante muito brabo. Os elefantes, eles podem ser muito perigosos quando estão furiosos. Galera, olha só o que que tá passando aqui freneticamente do meu lado, véio. Um rino. Do nada o cara começa a ir correndo aqui, ó. Tem de nada. Ih, se virou ali, ó. E eu ainda nem sou um elefante completamente adulto. Eu sou um baby, quase. Um demisade pra ele aqui. Tá, vambora. Eu estava pensando aqui, será que é possível encontrar um crocodilo aqui? Um jacaré sinistro? Não sei, né? Vamos tomar uma aguinha aqui. Saborear. Eu sei que tem um gato em cima ali da pedra. Caraca, mais um filhote, véio. Esse cara não larga do meu pé? Cheio de filhote. Será que é o mesmo? Não é possível que ele me seguiu. Mas eu acho que essa galera de pegada que eu tô fazendo aqui vai deixar um rastrinho bonito pra eu ser seguido. Isso é óbvio. E o rinoceronte passou lá atrás ainda. Ele tá por aqui, ó. Aí tomando uma aguinha bem de boa. Vamos mandar um sustinho pra ele aqui, ó. Ó, o susto, o susto, o susto. Coitado pequeno, saiu correndo a toda velocidade. Assustei o menino. Vamos chegar aqui e comer agora. Eu preciso me alimentar. Ó, vamos deixar ele tomando água ali. Ok. Aí a gente já chega aqui e se alimenta. Eles são comedores, bagunceiros. Eu tô olhando aqui, ó. Eu acho que vai ter enchente, pelo visto. Ó, água subindo aqui. Ih, rapaz. Olha que perigo. Olha ali a água, ó. Olha a água subindo. Eita, nossa. Vai começar a ter enchente aqui, galera. Vamos se preparar já. Vou passar pro outro lado. Só tem que cuidar pra não resbalar. Imagina sair rolando aqui. Vamos acelerar aqui bem de boa. Na maciota. Tentar encontrar nossa manada. Galerinha, saca só aqui, ó. O que que eu encontrei? Dois elefantes e tem um ali espancando o leopardo. Cara, tá brabo. O leopardo também, né? Tá tentando aqui se encher. Ah, não. Vamos cercar. Cercando aí. Quero ver agora. O que que tu vai fazer aí, leopardo? O que que tu vai fazer? É. Acaba de gracinha ali com o outro. Eita. Passou correndo aqui. Olha lá, olha lá. Isso aí. Vai pra lá. Ih, rapaz. Olha lá, ó. Ô, louco, véi. Vamos correr aqui. Vamos acelerar. Vamos acelerar e se encontrar com a galera. Porque eu acho que eu vi uma galera ali mesmo. Nossa, olha só. Tá vindo a manada de elefante. Caraca, sabia, galera. Aê, vambora. Vamos se encontrar. Tão vindo tudo. Dá até medo, véi. Dá até medo. Aê, passou. Ó a galera que tá vindo ali, ó. Aê, galera. Manadona de elefante, véi. Respeita. Estamos avançando aqui. Visualizando o ambiente. Tô bem de boa aqui no meio deles. Tem alguns filhotinhos ali atrás. E a gente tá indo aqui, ó. Tem uma águia ali passando. Ih, rapaz. Eles estão indo em direção à Pedra do Rei. Eu já tava aqui antes. E eu lembro que tinham uns leões por aí, né. Vocês viram a carcaça de elefante aquela hora lá, né. Ah, lembrando que a gente tá aqui no Sass. Então, caso vocês quiserem participar dessas manadas, que aparecem às vezes aqui no servidor, é só aparecer aí, galera, pra jogar. Olha ali o filhotinho vindo junto, galera. E pensar que a gente era pequenininho, daquele tamanho ali, né. Já manada. Opa. Vamos dar uma acelerada aqui. Não podemos ficar para trás. Ih, tem outro soltando o feromônio aqui do lado. Vamos avançando. Vambora. Estamos chegando aqui no perigo. Tem que ficar de olho pra ver se a gente não vai ser atacado. Já vou lançar aqui umas ameaças. Aí, ó. Pronto. Caraca, galera. Chegou um elefante aqui. Olha o tamanho do cara. Curi. O cara é gigante, velho. É maior até que os adultos aqui. Olha o tamanho do elefante. Deixa eu chegar perto dele, peraí. Deixa eu ir correndo aqui. Caraca, eu sou metade do maluco, velho. Vamos dar amizade pra ele. Pronto. O cara me ignorou, velho. Com certeza ele é o líder, né. Eu não sei nem porque ele estava longe. Eu acho que ele estava averiguando o território aqui. Opa, mandou um grunhido aqui. Vamos ficar observando. Pra ver se tem algum perigo aqui na redondeza. Caraca. E eu estava pensando ali que toda aquela volta pra achar a manada poderia ter ficado aqui, né. Nessa região. Mas o problema é que tinha aqueles leões, né. Então... Opa, e falando nisso... Tem alguns aqui, ó. São leopardos, mas está valendo como predador ainda. Aí já mandei uma ameaça. Pronto. Só afastar eles. Vamos voltar aqui. Eles estão de olho nos filhotinhos, talvez. Ih, rapá. Sai pra lá, leopardos. Vaza daqui. Sai daqui, seu cachorro. A galera está correndo aqui pra tomar água. Só que tem um problema. Tem uns leões ali. Inclusive está o rei leão lá na pedra gritando, ó. O lugar é muito pequeno pra tomar água. Eu estou pisando na água aqui, ó. Falta de higiene total, né. Ah, não consigo, galera. Já era. Parkour de elefante. Caraca, movimentos sinistros. O outro ali. Já mandei uma ameaça. Opa. O louco aqui, o grupo de leões. Chegou aqui o grupo de leões. Ih, rapá. Já deram uma cabeçada ali, não gosto. Correu pra lá. Vou ameaçar. Chegou outro leão aqui, ó. Ih, estão cercando a gente. Já era, cercaram a manada. Tem mais dois ali em cima. Os animais geralmente inspiram medo e raiva naqueles que compartilham suas terras. Aqui, ó. Passou aqui. Toma. Quase dei um pisão. Oita. Cuidado. Nossa, machucaram o pilhotinho aqui, ó. Caraca, vai. Estão cercando a gente. Eu não sou tão grande assim pra defender. Ó, passou aqui. Beleza. Esse pequenininho aqui é o alvo, pelo visto. É o menorzinho, né. Mais fácil de eliminar. Os outros aqui estão observando em volta. Conseguiram afugentar os leões. Mandaram lá pra cima. Vamos correndo pra cá. Começou a chover agora. Ficou mais sinistra coisa. E tá uma gritaria, velho. Tá uma gritaria aqui. Tá sinistra, ó. Passou de novo. Tá mordendo o Elder. Os caras não tão nem aí. Querem caçar filhote ou o Elder? O bom é que se eles eliminam o Elder, né, eles têm mais comida por mais tempo. Ali passou o leão. Caraca, que batalha sinistra. Ó, estão correndo pra cá agora. O pessoal já começou a ficar assustado. Tem um sangrando aqui do lado. Ih, rapaz. Vamos acelerar os passos aqui. Por que o filhotinho tá aqui, velho? Sai pra lá, filhote. Tu não pode estar sozinho. Ali, ó. Tá passando e mordendo. Aqui. Toma. Acertei. Passou o outro aqui também. Caraca, eu acho que acertei um chute nu. Ó, correram pra lá. Eita, nossa. Vamos se juntar com os filhotinhos aqui, ó. Tem alguns que estão machucados. Aquela leoa ali tá machucada. Ó. Passou de novo. Passou ali. Tem alguns leões aqui do lado. Vambora, vambora, vambora. Ei. Eita, nossa, velho. Chegou saltando. Tá difícil, galera. Tá difícil. E a gente já tá começando aqui a tomar dano. Pelo menos a nossa carcaça vai servir pra alguma coisa. E o que que é aquilo lá? Olha ali, velho. Caraca. Tem um monte de leopardo ali. Ou é leão. Eu acho que é leão. Curi, galera. Curi. Ali, ó. Tem um laguinho ali. Vamos chegar e tomar água logo. Vambora, vambora. Todo mundo correndo aqui a toda velocidade. Enquanto isso, os leões fazendo a festa. Eu acho até que eles tão atacando umas gazelas ali, pelo visto. Aí, ó. Vamos chegar. Bora tomar água. Nossa, nas últimas, galera. Nas últimas. Aí, cheguei. Aê. Saciando agora. Caraca. Tá tenso, galera. Tá tenso. Estamos sendo cercados aqui completamente. Mas ele é protegido com muita coragem por sua mãe e por todos na manada de elefantes. Aí, galera. A gente já tá pronto aqui, ó. Estamos ali com 100% quase de água e fome. Então tá tranquilo. E o outro leão ali tá atacando. Eita, nossa. É, infelizmente a gente ainda tá sendo atacado por eles. Ah, vou cercar aqui, ó. Ó. Vambora, vamos fazer a volta. Ah, já correram. Eu achei que eles iam voltar, alguma coisa assim, mas não. E parece que tem uns leopardos aqui também junto. Só que os leopardos estão sendo afugentados pelos leões. Não tão deixando eles chegarem perto aqui da manada de elefante. Aí, ó. Tá tomando água? Isso, vai pra cima. Boa, 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 boa. Aí, 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 ó. Ali, ali, ali. Toma. Eita, nossa. Aí, já dei um chutinho aqui, ó. Porque eu achei que o cara ia passar por mim. Vem, então. Ó, toma. Haha. Ó, 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 o chute. Toma, acertei. Caraca, foi na cara dele. Foi na cara do leão, velho. Olha aí. De novo. Haha. Ele tá vindo. Sai. Ah, obrigado aí, ó. Veio todo mundo me defender. Muito obrigado. Muito obrigado. Houve outro aqui. Chuta ele, chuta ele. Nossa, quase derrubaram aqui o pequeno. Será que vão defender ou não? Não deixa, não deixa. Nossa, tomou outra mordida. Nossa, ele quase caiu. Eu acho que vai derrubar. Ele tá muito ferido. Vamos atrás, vamos atrás. Nossa, passou de novo. Calma, vamos ver se a gente pega ele aqui, ó. Olha, ele tá mordendo, velho. Nossa, cruzou. Vai derrubar. Vai derrubar o filhote. Não deixa, não deixa. Não, caiu. Não. Não, Deus, não. Perdemos o pequeno. Nossa, vou dar um grito. Perdemos o pequenininho aqui, ó. Tadinho dele, velho. Olha os leões, ó. Tô atacando ainda. Tô querendo que a gente saia da carcaça. Nossa, perdemos um, galera. Perdemos um aqui. Pelo menos agora eles largam do nosso pé, né, um pouquinho. Caraca, tem um monte de gente machucada aqui. Vamos fugir. Vamos ficar com os filhotes que restaram. As fêmeas da manada ajudam a cuidar dos filhotes das outras, fazendo o importante papel de babá. Bom, galera, a gente tá avançando aqui. Tô até machucado. Durante a batalha ali dos leões, a gente acabou se ferindo, até porque a gente ficou com sede também. Vou avançar aqui um pouquinho, peraí. Tentar chegar perto dos outros. Mas pelo menos agora a gente não tem mais ninguém seguindo a gente. E podemos seguir a nossa vida com a manada bem feliz. E bom, pessoal, aí vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Nosso objetivo concluído aqui de encontrar uma manada. E eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que a gente tá aqui no SAS. Provavelmente isso aqui é o mini-evento que teve. E muito obrigado a todos. Valeu, até mais e tchau. Fui. Vou até dar uma cabeçada aqui, ó. Mas valeu. Fui. Vamos seguir adiante, porque é a nossa vida. E aí Tchau. 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 Tchau.